Boa noite galera, tô aqui com mais um vídeo aqui ó, Claudio Mosa, Carnaíbe, sobre a GSX650 Fazendo um vídeo dela que eu tô fazendo a troca do líquido de arrefecimento dela, beleza? Vou mostrar pra onde é que sangra o... pra fazer a troca do líquido de arrefecimento Aqui eu já riei o velho, né? O velho tá meio ludo, o dono reclamava que não tinha trocado, ele comprou a moto Aí tá a moto toda quase desmontada, o tanque eu tirei, mas coloquei de volta e vou limpar de outra maneira Uma mangueira, aqui tá o produto que eu vou usar, o velho leva 3 litros Aqui tá meu amigo aqui, o filmador, contratado por Claudio Mosa, que vai fazer uma filmagem Segura aqui pra mostrar como é que troca aqui, pessoal Ó, vamos seguindo aí, cega aí Primeira? Primeira O parafuso aqui ó, ele tá pra tu pegar ela aqui ó, solta ele Bota o celular, mas vai cair muita água aqui Vai cair muita água aqui É água, a função na moto, fica aqui ó É uma função na moto, que é uma limpeza mais ideal, entendeu? Funciona a moto, pega a mangueira e coloca aqui ó Bem rápido pra não, ó, olha aqui ó E agora você tá indo por lá e vai limpando o sistema, entendeu? Ó lá, a água vai girando dentro do motor Beleza? A dica é essa Mangueira ali, limpe, funciona a moto O motor tá quente, vai girando e vai jogando o produto foda E aqui tá o limpe, vai ser repouso A tampa e aqui tá a moto, beleza? Valeu, valeu